Muita gente me pergunta, Júnior, por onde começar a aprender inglês? Por onde? What's up, learners? Júnior Silveira é um mensageiro da brilhagem. Nesse vídeo eu vou te dar uns toques, umas dicas de por onde começar a aprender inglês. Então vamos lá, a primeira dica é o seguinte, não importa para qual motivo você queira aprender inglês, você vai precisar aprender, primeiramente, saber falar as suas informações pessoais. Falar da sua idade, o que você faz, se você trabalha, estuda, sobre sua família, as coisas que você gosta de fazer, seus hobbies, no tempo livre, coisas que você não gosta, coisas que você não faz. Aprenda a falar tudo ou o máximo possível sobre você e também sobre a sua família. E mais do que saber falar, saiba que você também precisa entender perguntas que vão ter como respostas as suas informações pessoais. Tipo, what's your name? How are you? How old are you? Do you have kids? Sabe, perguntas, você tem filhos? Quantos anos você tem? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Todos os tipos de perguntas e respostas que envolvam informações pessoais. Essa é a primeira coisa que você deve aprender. Porque mesmo que você queira inglês para negócios, vai ter uma hora que você vai precisar falar de você ou você vai falar de negócio o tempo todo. Você vai ter que fazer aquele quebra-gelo, né? Conquistar a pessoa ali para fazer, para ela acreditar em você, ter uma credibilidade melhor, fazer o negócio, né? Então você precisa se expor um pouco também. A sua pessoa, ela é muito importante em qualquer situação que envolva o inglês. Além de, é claro, você saber soletrar o seu nome, o seu primeiro nome, o seu último nome, o alfabeto é muito importante. E, obviamente, os números também são muito importantes. Porque você tem que falar de dinheiro, né? Falar de datas, a sua idade. Então, alfabeto e números, perguntas e respostas sobre as suas informações pessoais. Depois disso, vamos para o segundo ponto aqui que eu quero mencionar, que é o passado e futuro. Você tem que aprender passado e futuro. Você já reparou que nós sempre estamos falando sobre coisas que aconteceram ontem, semana passada, hoje de manhã? Estamos falando muito sobre o passado. Para para pensar no português, né? Na nossa rotina, a gente fala muito frases no passado ou frases no futuro. Também usamos bastante. Amanhã eu tenho uma reunião, semana que vem eu vou viajar. Ah, quando eu chegar em casa eu vou preparar uma comida, eu vou para a academia. Né? Nós usamos, na verdade, o presente muito pouco. Então, passado e futuro são coisas essenciais para você aprender inglês. Você precisa começar a estudar isso logo no começo. Algumas escolas aí levam, sei lá, dois anos para começar a ensinar o passado e futuro, por exemplo. Né? Eu acredito muito nisso. Acredito tanto que no meu curso de inglês fechado, por exemplo, eu já ensino o passado e o futuro logo no primeiro módulo. Então, o aluno, quando termina o primeiro módulo, já sabe falar presente, passado e futuro. Já usa will, já usa going to, já usa did, os verbos regulares e regulares. S, terceira pessoa, coloca o yes no presente, né? Então, isso eu acredito piamente. Passado e futuro são muito importantes. O terceiro toque que eu quero dar aqui para vocês é assista o English Pocket Course, que é o meu curso de inglês de bolso, né? Que eu postei no YouTube em 2016. Bom, antigo. Olha aqui a minha carinha. Meu Deus do céu. Mas esse curso, ele é gratuito, está disponível no YouTube, está disponível no Facebook também e outras redes sociais. Tem exercícios para você baixar gratuitamente, fazer a sua homework e praticar tudo o que eu ensino nessas aulas. É um mini curso com as dez primeiras aulas que eu, por exemplo, passo no meu curso de inglês fechado. Então, você precisa estudar. É gratuito, caso você não tenha muito recurso financeiro e está se preparando para estudar em um curso de inglês, você já pode fazer o esquenta assistindo a minha playlist do English Pocket Course. Combinado? O quarto toque que eu quero dar aqui para vocês é invista em material ou então em um curso de inglês. Tudo bem, você pode estudar sozinho, fazer aquele esquenta, se acostumar com o idioma, afinal tem tantos recursos na internet, né? Mas quando você faz um curso, você pega todas aquelas informações que você tinha separadamente, sabe? E coloca de uma forma organizada. Quando você tem muita informação, o que acontece? Você fica confuso, isso gera confusão. E se você tem um curso, um método que coloca essas informações, esses conhecimentos soltos que você tem numa ordem, sabe? Num roteiro ali, num plano, você aprende muito melhor. Então eu sugiro que você invista em um curso de inglês ou também em materiais. Existem tantos bons aí, na livraria de Zau, por exemplo, você encontra Grammar e News, do Murphy. Esse livro é um clássico para todos os professores de inglês, não é verdade? Interchange é um livro muito bom também, né? Então esses dois aí eu recomendaria para você investir. E obviamente no meu curso de inglês de Unir Silveira, né? Ou no Arte da Conversação. O link do Arte está aqui embaixo, tá? Curso de Inglês de Unir Silveira, tá só o link para você entrar na lista de espera, porque é bem concorrido. Mas o Arte da Conversação está disponível. O toque número 5 é, defina horários e dias para você estudar. Eu sei que isso parece meio clichê, todo mundo fala disso, mas é a pura verdade. Você tem que ter horas, as horas certas para você fazer as suas atividades. Se você faz tudo bagunçado, tudo solto no seu dia, a probabilidade de pouca organização e de que você vai falhar com aquele compromisso é maior. Então fala assim, toda terça e quinta, sei lá, às 7 horas da noite, tem vídeo do Teacher Junior no YouTube, então vou usar aquele tempo ali, vou assistir os 10 minutinhos de vídeo e depois vou ficar mais 20 minutos praticando o que ele ensinou na aula. Ou então eu vou pegar um livro, vou fazer uma leitura, vou estudar a pronúncia, vou assistir um seriado rapidinho para ouvir e ler. Sabe, você tem que estabelecer dias e horários para os seus estudos. Assim como você tem um dia e horário para trabalhar, para dormir, para, sei lá, para fazer trabalhar ou dormir. Você tem que ter horário para assumir esse compromisso com você e estudar inglês. Got it? Coloca aqui embaixo quais dessas dicas você já fazia ou vai passar, colocar em prática após este vídeo. Coloca aqui embaixo o que eu quero saber. I want to know. Os 7 dias estão chegando. Não fecha o vídeo ainda não. Atenção, deixa eu te fazer uma pergunta. O que aconteceria se você estudasse inglês durante 7 dias sem parar? O que aconteceria? É isso que nós vamos descobrir no desafio do inglês. O desafio está chegando. Vai ser uma semana inteira com desafios em inglês para você cumprir. Júnior, como que eu participo desse desafio? Atenção. Aqui embaixo na descrição, primeiro link, clica lá. Coloca o seu nome, seu e-mail para você receber as datas dos desafios. E além disso, você vai receber um guia exclusivo de inglês que eu preparei para você acompanhar, se preparar para o desafio. Porque o desafio vai ser intenso. Você vai ter que estar preparado para aguentar a bronca aí. Está preparado? Esse desafio vai acontecer entre os dias 2 e 7 de setembro. Não vou postar em canal no YouTube, não vou postar em Instagram, nem vou postar em Facebook, não vou postar em lugar nenhum. Vai ser exclusivo só para quem tiver cadastrado na minha lista do desafio do inglês. Então por isso é muito importante que você entre aqui embaixo, coloque o seu nome e seu e-mail, se cadastre para receber todos os avisos do desafio do inglês. Ele está chegando, os 7 dias estão chegando. Desafio do inglês. E aí, você aceita o meu desafio ou vai arregar? E aí, você aceita o meu desafio ou vai arregar? E aí, você aceita o meu desafio ou vai arregar? E aí, você aceita o meu desafio ou vai arregar? E aí, você aceita o meu desafio ou vai arregar? E aí, você aceita o meu desafio ou vai arregar? E aí, você aceita o meu desafio ou vai arregar? E aí, você aceita o meu desafio ou vai arregar? E aí, você aceita o meu desafio ou vai arregar? E aí, você aceita o meu desafio ou vai arregar? E aí, você aceita o meu desafio ou vai arregar?